Você de casa, você aqui do auditório, receba de pé esta dupla que é o orgulho do Brasil. Com vocês, as marcianas! Dizer não sei, o quanto fui feliz com você, foi demais, nosso amor era festa, você sorri para mim. Hoje sei, sem você não há sol no céu, e nem lua, não estás aqui, e o bolero que nos uniu, volto a ouvir. Nosso bolero Não há nada sem você, amor, só restou a dor, nosso bolero Ouço a canção Choro tanto e você não vem E a dor Não há nada sem você, amor Não há nada sem você, amor, só restou a dor, nosso bolero Nosso bolero Nosso bolero Não há nada sem você, amor, só restou a dor